Música Pode até mandar o cavaco chorar Que nessa pegada eu vou comandar Solta o flow DJ, tum, hit dominou Vou dançar no Instagram, no TikTok já bombou Eu já tô na área mostrando o meu talentinho Ao som do brega funk, o solo do cavaco Em meu sacolo, no brega funk, o pagodinho Então joga de um lado pro outro, mexe no corpinho Rebola o cabelo, quebra de ladinho Vai planando a cintura, bem devagarinho Então joga de um lado pro outro, mexe no corpinho Rebola o cabelo, quebra de ladinho Vai planando a cintura, bem devagarinho Hitorou!